Olá, tudo bom? Hoje eu fiz uma lista para você com 10 alimentos que aumentam a sua serotonina. Se você está buscando mais bem-estar, se sentir mais feliz, mais animado, melhorar mesmo o astral, fica comigo até o final que você vai adorar esses alimentos. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia, eu sei que você não vai querer perder. Bom, na verdade gente, para aumentar a serotonina circulante no seu organismo, a gente precisa aumentar a ingestão de triptofano, porque você não tem como ingerir serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que é formado lá no intestino, por incrível que pareça, e vai viajando pela corrente sanguínea até chegar no cérebro, onde de fato ele tem um papel super importante de bom humor, de alto astral, de positividade, lá no seu cérebro, em todo o sistema nervoso central. Mas, como eu te falei, você não consegue ter alimentos fonte de serotonina, e sim de triptofano, que é o que vai ser convertido em serotonina no seu organismo. Além do triptofano, outros nutrientes também ajudam a aumentar a sua produção endógena de serotonina, como a vitamina B6, como a riboflavina, como o próprio ferro, as proteínas... Então vamos começar para a nossa lista, para você entender melhor o que eu estou falando. Primeiro alimento da nossa lista são os ovos. Os ovos são super ricos em colina, biotina e proteína, e eles conseguem aumentar a quantidade de triptofano presente no seu organismo, que vai ser convertido em serotonina. Por isso, se você está buscando mais bem-estar, melhor disposição, mais do seu dia a dia, comer os ovos é importante, principalmente com as gemas, que é onde você tem mais concentração desses nutrientes que eu acabei de falar. Outra boa fonte de triptofano é o leite e os derivados. Então, os queijos, os iogurtes, todos eles são boas fontes de triptofano, que estão naturalmente presentes no leite de vaca, que a gente consome no dia a dia. Então a Patrícia não costuma consumir o leite, porque tem intolerância à lactose, ou por alguma outra questão, não tem problema. O iogurte, o queijo, esses derivados de leite também vão cumprir esse mesmo papel benéfico. Se você realmente tem intolerância à lactose, pode ser que alguns iogurtes ainda te dêem sensibilidade, alguns queijos, então nesses casos, procura algum desses sem lactose ou até mesmo o leite sem lactose, que existe no mercado, é um pouquinho mais caro, mas enfim, é uma outra fonte interessante de triptofano também. Outro alimento super rico em triptofano é a banana, acho que isso já é de conhecimento quase que geral, as pessoas já sabem que a banana tem uma quantidade bem interessante de triptofano, por isso, se você quer aumentar a serotonina, consumir mais banana no seu dia a dia pode te ajudar. Se você está buscando realmente os efeitos benéficos de triptofano para aumentar a produção de serotonina, uma opção legal é você fazer uma vitamina de banana, com leite, aveia, porque dessa forma você consegue alguns alimentos que são naturalmente ricos em triptofano, ou que promovem um bom funcionamento do intestino, deixando ele mais bem nutrido, mais preparado para produzir a serotonina nele, e sem aumentar muito o valor calórico, se você comer esse 4, 5 bananas num dia. Então, é o que eu sempre falo, não é porque o alimento faz bem que a gente vai consumir ele em excesso, sempre se lembra disso. Como eu acabei de falar da aveia, que foi um dos exemplos que eu dei para fazer a vitamina com banana, realmente ela também entra nessa lista, não porque ela tenha triptofano nela, mas como eu falei, ela ajuda a manter o teu intestino funcionando corretamente, saudável, bem nutrido, e com isso ela consegue contribuir para que você tenha uma boa produção de serotonina e outros neurotransmissores lá no intestino, e que eles vão para a corrente sanguínea, de lá para o seu cérebro, para exercerem os papéis tão importantes. Por isso, manter o intestino funcionando bem é super importante, e a aveia pode te ajudar nesse sentido. Um outro alimento super legal, que é muito rico em triptofano, é o tofu. Algumas pessoas torcem o nariz e falam, ah, ele é meio sem graça, mas não é não. Você pode usar o tofu para fazer um mexido, como se fosse um omelete, só que sem ovo, né, porque se você for vegano, mas se você não for vegano, você pode inclusive botar ele por cima de alguma carne que você vai gratinar, você pode misturar com alguma carne, ou você pode misturar ele com leite, fazer tipo um molho, mas também você pode misturar ele com os vegetais, o tofu é super versátil, pensa nele como você pensaria um queijo de vaca mesmo, mas no caso ele é de soja, então, e também é muito rico em triptofano, então com certeza ele vai te ajudar muito a aumentar a sua serotonina. Outro grupo de alimentos são os peixes gordos de águas profundas, como o salmão, o atum, o arenque, a própria sardinha, que são muito ricos em ômega 3. O salmão também é bem rico em triptofano, mas de qualquer forma, só por esses peixes serem ricos em ômega 3, é muito interessante porque eles melhoram a questão da inflamação mesmo no seu organismo, melhoram a absorção de outros nutrientes no intestino, e eles fazem quase que você tenha menor cortisol secretário e adrenalina, que são os hormônios do estresse que competem com a serotonina. Então, ao aumentar a ingestão desses peixes de águas profundas, indiretamente também pode aumentar a sua serotonina do seu corpo. As nozes, de uma maneira geral, quando eu falo nozes, na verdade são as oleaginosas, as castanhas, as nozes mesmo, castanha do Pará, castanha do caju, qualquer uma delas são muito ricas em triptofano, além de terem seleno, de terem vários antioxidantes, terem várias vitaminas e minerais, como eu te falei, também agem funcionando ali, agindo no bom funcionamento e na boa formação da própria serotonina, não é? Então, de uma forma indireta, você pode adicionar nozes e castanhas no seu dia a dia. Você pode adicionar no iogurte, você pode adicionar na salada de frutas, ou então até em pratos salgados, de repente combina muito bem. Tem uns pratos mais da culinária oriental, que misturam porco ou carne de frango com amendoim ou com castanhas, que também funcionam super bem, é uma boa opção para você introduzir mais oleaginosas no seu dia a dia. E o peru também é uma carne muito rica em triptofano. Quando eu falo de peru, estou falando da carne, realmente não daqueles embutidos industrializados de blanqueio de peru, peito de peru defumado, é que eles não, evita consumir mais industrializados, vamos tentar consumir os alimentos mais in natura mesmo, comida de verdade. Então o peito de peru pode ser uma ótima opção, você pode fazer ele grelhado, como você faria um peito de frango, você pode fazer ele assado no forno, você pode fazer ele ensopadinho com legumes, da maneira que você quiser, porque o peru é super rico em triptofano também. O chocolate também é super conhecido por melhorar o humor das pessoas, e na verdade ele está sim, relacionado ao aumento da serotonina. Mas a gente tem que ter cuidado, porque, na verdade, os benefícios do chocolate vêm do cacau. Então, para você ter mais benefícios do seu chocolate que você consome, tem que ter maior, o maior percentual de cacau possível, acima de 70% é o preferencial. Eu até tenho um vídeo falando qual o melhor chocolate para consumir, então se você quiser saber mais sobre isso e como escolher um bom chocolate, assiste o vídeo, eu vou deixar o link aqui para você, para você assistir com mais facilidade. E, por último, mas não menos importante, o whey protein, que é muito rico em alfa-lactoalbumina, que aumenta a concentração, a proporção de serotonina com relação a outros neurotransmissores que são formados. Ela faz com que você produza mais serotonina do que outros neurotransmissores. Por isso, acrescentar o whey protein na sua alimentação também pode aumentar a sua serotonina. Então, agora eu quero passar 4 dicas para você aumentar a sua produção de serotonina, mas que não necessariamente têm a ver com a alimentação. Na verdade, a primeira até tem, que é você aumentar o consumo de probióticos que você consome. Porque, como eu falei, o intestino bem nutrido, o intestino sadio, que funciona bem, vai produzir mais neurotransmissores de maneira correta, dentre eles a serotonina também. Por isso, alimentar o bem seu intestino é muito importante, e ter boas bactérias que façam bem o papel delas lá, de proteção e de cuidado do intestino, é muito importante. Então, ou você pode fazer suplementação de probióticos, ou você pode usar o kefir, que é um super alimento. Eu até tenho um vídeo falando mais dos benefícios do kefir, se você quiser, eu vou deixar na descrição para você também. Minha segunda dica é o brilho do sol. O sol realmente tem um papel muito importante na regulação do ciclo circadiano, da secreção de vários neurotransmissores e na produção de serotonina, inclusive. Então, de manhã, quando você acordar, realmente ir para a janela, observar o sol, ficar em contato com o sol, você vai ver que vai trazer maior serotonina para você, mais positividade, mais alto astral. Minha terceira dica são os exercícios físicos. Já tem realmente correlação, acho que a maioria das pessoas sabe disso, que quanto mais exercício físico a gente produz, melhor é o nosso humor, mais neurotransmissores positivos a gente secreta, mais ânimo a gente tem, mais disposição no dia a dia. Então, se você conseguir introduzir uma rotina de exercício físico, com certeza você vai ver melhora no seu humor, no seu bem-estar de uma maneira geral. E por último, tenha uma atitude mais positiva, isso é super importante. E uma dica que eu te deixo é, pensa nos seus problemas naquele dia, para resolver naquele dia. O que você não tem como resolver hoje, só dá para resolver daqui a uma semana, daqui a um mês, ano que vem, não fica se matando de ansiedade, de estresse, pensando no problema, porque ele só vai aumentar. E, na verdade, 90% dos problemas que a gente ficava imaginando na nossa cabeça, nunca acontecem. E quando acontecem, são sempre mais tranquilos do que a gente imaginava. Então, tenta pensar assim, vamos manter a positividade, o alto astral, que aí tudo funciona melhor no nosso organismo. E agora, conta para mim aqui nos comentários, qual desses alimentos te surpreendeu? Que você não sabia que fazia tão bem assim para a sua serotonina, para o seu bom humor? Conta para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ler, sempre leio todos, respondo a grande maioria. Deixa a sua curtida no vídeo, que isso é super importante para mim. E, se por acaso você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia dos alimentos que são melhores para a sua saúde, que podem te ajudar, chás, sucos, você vai gostar muito. Até a próxima, tchau, tchau.